Eu acredito que é treinar o olhar do adulto, sabe? Tirar a responsabilidade da criança, ah, meu filho não come, meu filho não come. Será que é o nosso filho que não come? Ou é a gente que tem tanto preconceito para os alimentos que a gente está limitando os nossos filhos, os nossos bebês, que estão loucos para conhecer esse mundo com as mãos, com a boca, e a gente está limitando. Ou porque é azedo demais, ou porque é duro demais, ou porque é mole demais. Então, vamos deixar eles experimentarem e vamos ver como que isso funciona. Seja em viagem, seja num dia mais corrido. Se o dia está corrido, preze pelo que você tem. Fruta, muita água, evitar muito suco, né? Porque o suco, ele tira o espaço da comida e ainda tem muito açúcar. Então, é treinar o nosso olhar. O que eu posso fazer? O que tem aqui que dá? Na rua, aqui no Brasil, a gente tem uma riqueza enorme de fruta, de todos os tipos. Então, é a gente se abrir para essas possibilidades. E não ficar focado, ah, não tem nada para comer, preciso de uma papinha. A gente escuta muito a questão do açúcar. Eu acho que é uma das maiores preocupações hoje. E até os dois anos, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente não coloque açúcar adicionada a nada. Porém, a gente precisa pensar em um ponto. E depois dos dois anos de idade? Não adianta até os dois anos você não dar nada de açúcar para o seu filho e depois dos dois anos você liberar dez brigadeiros. Ou açúcar na mamadeira, com leite ou qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que pensar na alimentação como algo para a vida. Algo que realmente se sustente. Não adianta até os dois anos você ser o pai e a mãe mais correto, zero açúcar, zero sal. E depois você simplesmente terceirizar a alimentação do seu filho para a indústria. Então, vamos pensar em algo natural. Olha, eu não vou dar açúcar, né? Que é para não interferir no paladar. É só por isso. É para ele poder experimentar e vivenciar todos os sabores. E depois dos dois anos, vamos dosar. O açúcar é importante. Ele é importante. Ele não está na natureza à toa. Ele é importante. E não só o açúcar refinado, mas os bons açúcares. Um açúcar de coco, um melado de cana, açúcar mascavo. Hoje, então, a indústria, para isso, a indústria é maravilhosa. E a gente tem que se valer dela. Então, usar bons açúcares, mas com moderação. Eu sou viciada em açúcar. Eu sou viciada em açúcar. Eu adoro açúcar. Então, eu tive que fazer uma reeducação para entender que eu não podia comer açúcar na proporção que eu comia. Porém, os nossos filhos, eles estão livres desses vícios. Então, vamos ajudar para que isso se mantenha, sem radicalismo, sem achar que o açúcar vai matar as crianças. Não, não vai matar. Desde que haja equilíbrio. E a gente vai mudando, né? O nosso paladar vai mudando. Então, assim, a criança também, o paladar dela vai mudar. O paladar de uma criança de um ano não é o mesmo de uma criança de cinco. E eu não preciso ser nutricionista para saber disso, né? E nem pediatra. Eu sei porque eu acompanho, porque eu vejo os filhos das minhas amigas. Nossa, ele adorava batata e agora não come de jeito nenhum. Então, cabe a nós manter a expectativa baixa, a alegria na hora de comer, porque também não adianta você ficar naquele estresse como se fosse a terceira guerra mundial se o meu filho não comeu o que eu vou fazer. Porque eles percebem isso. Eles percebem essa tensão. Eu lembro até hoje, assim, de uma das primeiras vezes que eu fui dar comida para o meu filho, que eu estava muito tensa, né? Pensa, eu, pesquisadora alimentar, meu filho não vai comer? Como assim, né? E ele simplesmente olhava para mim, não comia. Porque eu acredito que eles sentem a tensão. Porque é gostoso comer relax, né? Ali, é social. E aí eu percebi isso. E eu tirei o prato e falei, tudo bem, é isso mesmo. Ou quando ele vira o prato inteiro no chão, que acabou de ser feito. Então, é muito mais nós. Nós. Isso é real. É a gente entender que é um processo. E é um processo de dois anos, praticamente. De um ano e meio. Porque é até os dois anos, né? Para você... O recomendado para você desmamar o neném. Então, tem muito chão, tem muito tempo. Não precisa ser essa semana, não precisa ser esse mês. O importante é que seja gradual. E que seja respeitoso, né? Assim como a gente quer um parto respeitoso, a gente quer que respeitem os nossos filhos, a gente tem que respeitar dentro de casa, na hora da alimentação. Pensei na pedra e caí na cachoeira. Fui criando nadadeiro.